Que convidado de honra temos aqui, Tosé Brito. Honra minha. Bem-vindo, Tosé. Deixa-me só fazer aqui um enquadramento. Obviamente que eu sabia quem é o Tosé Brito, que já o conhecia, mas efetivamente conhecê-lo em pessoa foi coisa que aconteceu há duas semanas. E se eu já tinha uma ótima impressão tua, essa impressão ficou ainda melhor porque tu és uma pessoa, a melhor coisa que posso dizer é que és uma pessoa muito agradável para estar com e para conversar. Mas a conversa foi super agradável. Pois foi, pois foi, pois foi. E eu espero que esta conversa aqui seja também na mesma onda do almoço que tivemos na casa de um amigo comum e então é uma honra ter-te aqui, Tosé. E deixa-me já começar por isto, porque é uma coisa que eu efetivamente desconheço. Eu apresentei-te aqui no Patreon, na nossa plataforma de apoio ao maluco beleza, onde muita gente dá o seu apoio, dá o seu contributo. Obrigado a todos aqueles que nos apoiam. Eu postei aqui a tua fotografia com uma breve introdução e dei aqui a oportunidade aos patronos de fazerem perguntas e escrevi. Tosé Brito tem currículo como cantor, letrista, compositor, produtor, editor, administrador e mentor de projetos musicais portugueses. Qual destas atividades tu ainda trabalhas com regularidade? Ou qual foi a última destas atividades que tu ainda... ou fazes todas? Oi, quase todas. Há aqui... deixa-me olhar... deixa-me ver... Cantor, eu ajudo. Cantor, letrista, compositor, produtor, editor... Produtor ainda também, editor não, neste momento não sou editor, administrador sou da SPA, mentor de projetos musicais também, de vez em quando, as pessoas ainda me batem à porta, mas isto começa tudo, falta aqui uma palavra. Oi, vou já acrescentar, vou já editar aqui este posto. Que é um músico. Ok. Porque isto começa tudo pelo facto de ter aos 15 anos começado a gravar com o Pop 5 no Porto, com um grupo de que eu fazia parte, como músico. Como instrumentista? Como baixista. Era o meu instrumento, tocava guitarras, mas depois não havia ninguém para tocar baixo. Éramos 5 e ninguém queria tocar baixo. O baixo é um... é com a bateria, não é? É daqueles que ninguém quer. É, 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 é dos melhores instrumentos do mundo, porque dá-te um balanço, estás ali, é muito mais... E é de uma enorme responsabilidade, não é? E se falhas tu, falha a banda toda, falha o grupo todo, tu e o baterista. Tem que estar os dois ali, eu e eu, era o Álvaro Azevedo, tocava comigo, estávamos os dois sincronizados. Mas são os que estão lá atrás, pá. É, claro, mas eu, sabes que eu sempre, eu tenho um lado que é curioso que as pessoas, se calhar não sabem isso, mas eu assumo, eu assumo. Assuma que é o sítio certo. Eu não gosto de, não gosto de palco, eu não gosto de cantar, eu nunca, eu fiz isso sempre, porque era parte da minha vida, tinha que subir acima do palco, enquanto fui em grupo ainda achei graça, porque íamos todos para lá... Eres mais um. É, íamos todos divertidos, acima do palco. Depois comecei a ir sozinho, a cantar sozinho, a fazer espetáculos sozinho e aí deixei qualquer piada. O palco a mim não me fascina absolutamente nada. A parte que eu gosto é de escrever, aquilo que me dá grande gozo, se tu me perguntares, então, José, o que é que tu gostas de fazer? Gosto de escrever. Gosto de escrever a música e as letras, não é? Quando é que essa paixão, presumo que seja uma paixão, nasceu e se traduziu depois numa prática profissional? Repara, aos 15 anos eu comecei no Pop 5, nesse grupo no Porto. Há imagens disto? Ah, há de ver, claro, há de ver, põe umas coisas que eu faço a cara, eu vou contando a história. Vamos ilustrar. Estamos em que anos, já agora? Estamos em 1967. Em 1967 eu tinha 16 anos, comecei aos 15 a ensaiar e aos 16 fomos para cima de um palco. E gravamos em 1967 o primeiro álbum, que é uma coisa quase única, talvez na história da música portuguesa, um grupo de crianças, porque eu era um miúdo. É isto? Isso é quarteto. Ah, isso já é quarteto, isso é mais tarde. É quarteto de 1111, estava a ver se vinha para aí alguma coisa do Pop 5, mas há de aparecer. Há de aparecer, há de aparecer. Olha, está aí uma. É mesmo ao pé de ti. Aqui? É essa aí. É essa aí, está aí o Paulo Godinho, que é irmão do Sérgio e a tropa toda do Pop 5. E de repente estávamos a gravar um álbum e havia a vontade de se gravar um original e ninguém se atirava para escrever o original, porque nós vivíamos de covers, não é? De covers, exatamente. E de repente, epá, quem é que escreve, quem é que escreve? Eu disse, epá, deixa-me lá tentar. Fui para casa, peguei na guitarra, saiu uma melodia, saiu uns acordes, uma melodia. Escrevi uma melodia em inglês, porque naquela altura eu nem me atrevi a escrever em português e o inglês estava naquela aldramada. E está lá no disco, quem quiser ouvir. Epá, não está assim tão mal, mas pronto, era aquele inglês de liceu, não é? Sim. Epá, e assim avancei com a minha primeira canção, tinha eu 16 anos, em 67, está-se a ver? E a partir daí apanhei-lhe o gosto e comecei a escrever, a escrever, a escrever e depois comecei a escrever para muito mais gente. Depois foi o quarteto de 1111, onde eu escrevi com os S.I. de muita coisa, coisas que ainda hoje se cantam por aí, 50 anos depois. E depois comecei a escrever para outras pessoas. E quando comecei a apanhar esse gosto e essa paixão, lhe chamas e vai, de escrever, pá, pronto, olha, passou a ser aquilo que me motivava. E é algo que continua nos dias de hoje, ainda hoje és muito solicitado para fazer letras. Sim, 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 sim. Letras em que tu assinas ou também há letras que tu fazes como ghostwriter? Eu tenho sete pseudórios. Assumidos ou não? Assumidos, quer dizer, assumidos, as pessoas não sabem, assumidos, onde estão lá todos registados que alguém, se alguém fizer a pergunta, saberão. Sim. Há canções, quase assim, quase tudo com o meu nome, mas há umas que eu acho que, às vezes, pedem, por exemplo, malta muito nova, malta de gerações, pá, que podiam ser quase meus netos. E pedem-me uma canção, pedem-me uma letra e eu acho que, por uma questão de não colar o meu nome, porque eu tenho, pá, tenho a idade que tenho e eles têm, são miúdos. E eu acho que, às vezes, há aqui, é preciso criar uma certa distância para que depois não haja, porque há um pouco, há sempre um certo preconceito. Quando tu vês uma banda de malta com 20 anos a cantar canções de um homem com 70... Ainda por cima se chama Tosebrito? Que ainda por cima tem uma carga que vem de trás, com tudo que é bom e mau, porque nós temos, vivemos com esse karma, não é? Sim. Fizemos coisas boas, fizemos coisas menos boas, eu assumo-as completamente, podemos falar disso quando quiser, estamos aqui muito tempo. É pá, na realidade, eu quando vejo essa malta, eu digo, pá, não, eu não vou colar o meu nome, com mais 50 anos do que eles, pá, podiam ser meus netos, deixa pá, assinar isto como pseudónimo. Então tenho que estar sete, sete não são sete, são seis. Um é Tosebrito, o outro, os outros são seis pseudónimos, que eu muitas vezes uso apenas para que as pessoas não tenham esse preconceito de pensarem, ah, canção, então sei que é isto, este gajo está a escrever para esta malta. Mas pode haver uma desilusão e uma frustração de quem te convida, não é? As tantas, eu queria tanto ter uma letra assinada por Tosebrito. Calma, é isso, Rui, mas eu faço a pergunta, percebes? Eu digo, é pá, malta, eu acho melhor eu pôr aqui um pseudónimo. E há os que me dizem, não, 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 pá, eu quero o teu nome. Ok. Ok, pá, vem embora, não há crise nenhuma. Às vezes digo, olha, que isto pode ser caro, porque vocês podem, se calhar há rádios que só por verem lá o meu nome já não me passam. Já não me passam, mas neste caso a vossa canção. E pá, não há problema, a gente quer o teu nome. Ok, boa, vamos em frente. Se de repente eles me dizem, pá, se calhar tens razão, ok, tens aqui seis, escolhe um. E aí vai. Eu vou guardar esta pergunta, não sei como é que vou encaixar, mas tenho que usar a expressão bonito, bonito, as condições do Tosebrito, que é uma coisa que eu sempre ouvi dizer, pá, desde este pequeno, eu não sei quando e como é que nasceu. Isto? Não sei se tens resposta para isto. Eu não tenho resposta para isto. Eu também já ouço isso há muito tempo e não sei de onde vem. Aliás, eu sinto de onde vem uma frase parecida. Sim. Que todos nós conhecemos e é melhor não. E que envolve outro tipo de peres. Não vale a pena dizer aqui. Sim. Exatamente. Pá, mas vem daí, obviamente a frase foi adaptada. É um trocadilho. Agora, é um trocadilho. Eu penso que, eu comecei a ouvir isso, estava eu no Gémini, 76, 77, 78 anos, 70. Ui, então é mesmo antigo. É muito antigo, pá. É mesmo antigo. Eu comecei a ouvir isso quando escrevi o Pensando em Ti, escrevi umas coisas naquela altura. Amanhã de manhã para as doces, isto é tudo entre 76 e 79. E aí eu comecei a ouvir essa frase. Não te sei dizer de onde é que ela veio, mas... Olha, mas perdura. É que ficou. Perdura, perdura. Bonito, bonito. São as canções de Tosebrito. É uma rima fácil. Rima fácil e que funciona. Bem dispõe. Bem dispõe. Dá, dá trocadilhos. E depois há o desleixo de desleixo. Não sei se sabes o que é, não te vou dizer o que é. Mas é que é coisa, qualquer coisa a bater no queixo. Bom, então, vamos às perguntinhas dos nossos patronos. Vamos agora. Hugo Moreira. Boa noite, equipa Maluco Beleza. Sr. Tose, qual é a sua opinião sobre... Tivemos tirado o senhor. É, bem, foi o Hugo que se dirige a ti nestas condições. Vamos agora. Sr. Tose, qual a sua opinião sobre a atualidade no que diz respeito à cultura? Existe futuro para os jovens talentos? Ok. Vamos lá então às perguntas pesadas. Vamos embora. Esta é pesadora, não é? Vamos embora. Aqui temos que... Estamos a falar com alguém já agora. Deixa-me fazer aqui um enquadramento. Alguém que tem uma responsabilidade na Sociedade Portuguesa de Autores, que no fundo é uma entidade que zela pelos direitos de todos os autores. De todas as áreas. Não só da música, da literatura, do teatro, do cinema, de tudo. Tudo que é autoria, todos os autores estão lá. Estão connosco, são 25 mil. É muita gente. Jovens e velhos talentos. Jovens e velhos. Tudo lá. É claro que existe. Existe sempre. Vamos dividir isto em duas partes. A segunda parte é mais fácil de responder. Existe futuro para os jovens talentos, claro. que sim. O talento vence tudo. Esta é uma convicção que eu tenho e ninguém me vai nunca tirar. Se a pessoa tem realmente talento, não é porque as coisas mudaram, porque o mundo mudou, porque hoje não se vê nem discos físicos, nem LPs, nem cassetes, nem CDs. Hoje em dia já estamos na era dos Spotify, dos Youtubes e tudo isso. É por aí que a música com as visualizações rende, mas não é só por aí. O ao vivo, o espetáculo ao vivo, o palco, é o grande teste realmente que qualquer artista tem que passar. Tu podes fazer uma grande... Até porque falceia-se muita coisa em estúdio. É preciso termos consciência de que quando se vai para estúdio, um bom produtor põe-te a cantar, põe qualquer pessoa a cantar. Tu até podes cantar bem e acredito que cantes, não é? Mas há gente que canta mal e que passa a cantar bem de um dia para o outro. Em estúdio fazem-se milagres. Depois em cima do palco é que é mais complicado. Os jovens talentos... O talento traz sempre espaço. E eu acho que o talento vence sempre. É pelo talento que se vence. Não é pela habilidade, pela esperteza, pela chico-experteza, chamemos-lhe assim. Não é pelo talento. E quem tem talento... Eu tenho outra teoria e que defendo e que defenderei sempre também, que é só a longevidade, só o tempo é que vai dizer o que é que... Porque em arte é tudo muito subjetivo e na música é tudo muito subjetivo. Isto é bom, isto é mau. Para mim pode ser bom, para ti pode ser mau. E para a pessoa, para o Hugo Moreira, que nos está a fazer a pergunta, pode também ser mau ou bom. Não sabemos. O tempo acaba por ser um grande teste. Eu creio que quando uma coisa resiste ao tempo, décadas... Eu, por exemplo, eu tenho canções minhas que ficaram para trás. Perderam-se completamente e ninguém se lembra delas. Só eu é que me lembro delas porque as escrevi. E tenho outras que... Os 20 anos que eu escrevi com o Zé Cida, há 50 anos, continuam a ser cantado por este Peixe Fórmula. Lá em Estou Como Vais, que eu cantei com Paulo Carvalho, o papel principal da Adelaide Ferreira, sei lá, o Amanhã de Manhã às 12, ou se o Pensa Netinho do Gêmeo, o Recordar a Viver dos Padinhos... E vão ser cantadas daqui a 100 anos. E se calhar daqui a 50, pelo menos, continuam a ser cantadas. Tu tens aí a noção... E começas a perceber que umas coisas são prenas e outras não. E o tempo é o grande teste. O grande teste é o tempo. E quem tem talento agora vai ter... Esse talento vai ser reconhecido daqui a umas décadas. Não tenho dúvida nenhuma. Talento é talento. Agora, se a exposição é tão grande como era no meu tempo, claro que não. Eu ia no meu tempo ao Festival da Canção. O Festival da RTP da Canção era uma mostra onde tu, se fosses ali, em março, cantar no dia... 7 de março, acho que ainda hoje é o mesmo dia. É o aniversário da RTP. É pá, tinhas trabalho. Bastava até aparecer. Não precisavas de ganhar de festival nenhum. Quem ganhasse, então, isso era um bónus extra. Mas quem aparecesse ali tinha trabalho para o ano inteiro e às vezes para 2 ou 3 anos. E, portanto, ir ao festival era muito importante. E aquilo era uma montra. Tínhamos o país parado. Só havia uma estação. Estação única. Não havia... Havia RTP1, pronto. Não havia mais nada a preto e branco ainda. Eu sou desse tempo. A primeira vez que lá fui sozinho foi em 72, cantar. E, portanto, a partir daí, fiquei lançado. O meu nome estava feito. As pessoas sabiam quem eu era. Reconheciam-me na rua. E tu percebes que esse tipo de mediatismo, hoje, é impossível. É impossível, porque não há programa nenhum de televisão que te dê uma visibilidade de 3, 4 milhões, 5 milhões de pessoas. Em simultâneo ao mesmo tempo. Mas a realidade mudou ao ponto. Deixe-me aqui pôr uma outra perspectiva. Eu acho que essa talentocracia, vamos chamá-la assim, que todos nós almojamos, ou todos nós queremos que aconteça, as pessoas vingarem pelo talento. Eu acho que hoje, em que já não há tantos filtros, e cada filtro é passível de ser corruptível, porque hoje para alguém aparecer na televisão, tinha que convencer uma editora. Tinha que aparecer na rádio, tinha que aparecer na televisão. E hoje em dia, eu quero acreditar que é possível um artista com talento mostrar o seu trabalho, porque a montra é... Está ao acesso... A porta aberta. Não é? Está ao acesso... Chave na mão. Chave na mão. Portanto, por um lado, eu acho que é mais fácil hoje alguém se ingrar. Por outro lado, há muita gente a querer se ingrar. Há muito mais gente. Todos de chave na mão. Todos de chave na mão. São milhões, porque havia um filtro. No meu tempo, estamos a falar dos anos 60, 70, tu tinhas precisamente de entrar por uma editora, por aí é que pões a editora para... E quantos talentos ficaram pelo caminho? Ficaram muitos. Muitos, sem dúvida. É uma questão de sorte também, eu também tive sorte, sei que tive sorte, tenho que assumir que tive sorte, se calhar no momento certo escrevi a canção certa e fui ouvido pela pessoa certa e pronto, e depois a coisa seguiu e correu bem. Muita gente ficou pelo caminho e não teve oportunidade. Mas quem tinha carreira naquela altura, fazia carreira de uma forma sólida. Em geral, de uma forma sólida. Quem começava a fazer as coisas de uma forma séria e com talento, com minimamente algum talento, se ingrava, sem dúvida. Hoje tu tens uma montra brutal aberta, que é a internet, onde tu gravas uma coisa em casa, no quarto, com uma câmarazinha. Nem precisas de colegas, nem precisas de convencer amigos para tocar. Nada. Tipo o Pop5, porque sozinho podes fazer os Pop5. Podes fazer, pegas na guitarra, gravas com o teu telemóvel. Com o computador, com o telemóvel. Desparas para o YouTube, seja por onde for. E a partir daí podes ter a sorte de ser visto ou não ter. Depois aqui jogam-se outras coisas. E é preciso também explicar isto às pessoas. De repente, gente que tem aí 10 milhões de visualizações. Há muita gente ligada à música neste momento, nomeadamente alguns segmentos, setores de música, que eu não gostaria de nomear aqui, porque não faz sentido estar a pôr etiquetas. Sim, segmentar, sim. É segmentar e pôr etiquetas nisto. Há pessoas que têm 10 milhões de visualizações e que são compradas. E são compradas hoje em dia, a maior parte delas são compradas nos países de leste onde tu fazes um negócio e eles, e os trollers lá do sítio, disparam a fazer visualizações e de repente, quando vais ver... E cria-se um sucesso assim. E cria-se um sucesso. Um milhão, dois milhões, três milhões, quatro milhões e depois dizes às pessoas, eu já fui visto por cinco milhões de pessoas. Sabes como é que isso funciona? Sabes os preços, as tabelas, que tu enquanto... Sei, claro que tenho que saber, porque na sociedade de autores nós sabemos o que é que se passa, porque depois isto é pago, muitas vezes depois também, hoje em dia, são as visualizações que são pagas e, portanto, eles são pagos em função dessas visualizações e nós temos que ter muito cuidado com aquilo que sabemos que é verdadeiro e muitas vezes não é. Ok, porque a SPA paga, é a SPA que é a entidade que paga os direitos em função das visualizações do YouTube. O YouTube dá-nos esses dados, o YouTube, o Spotify, o Deezer, o Google+, seja lá o que for. E vocês vão ao vosso fundo, não é? Que é um fundo enorme. E depois vamos pegar naquele dinheiro e de uma forma proporcional dividi-lo pelas visualizações. Mas há muito... Há muita mentira nisso. É tudo corruptível, como gostavas a dizer há bocado. Hoje em dia é muito mais fácil manobrar isto. Antigamente não. Ou vendia as discos ou não vendia as discos. Os discos fiziam para as discotecas e tudo isso. Que eram físicos, não é? Eram físicos. Se chegavas ao fim do mês e ao fim da semana, pelo top nacional de vendas, tu sabias, eu vendi esta semana 5 mil discos, portanto vou aparecer no top 10. Se vendi mil vou aparecer no top 20. Então porquê que não se denuncia isso? Isso não é denunciável, quer dizer, toda a gente sabe que é assim. Vamos ouvir. Toda a gente sabe. Nós todos sabemos, e na indústria toda a gente sabe que é assim. Mas na realidade, o que é que nós podemos fazer? Nada. Por exemplo, são visualizações. São compradas, mas são visualizações. Temos aqui um problema de ética e moral, quase. Tu não podes dizer, estas visualizações são falsas. Elas não são falsas. Elas não é compradas. Os números estão lá. E a malta que não faz mais nada, é pago para isso. Estar ali a multiplicar as visualizações, percebes? Por processos, muitas vezes, que também não são muito claros e muito eticamente corretos. Mas a verdade é que isso acontece. E nós, perante isto, o que é que podemos fazer? Nada. Temos apenas depois que ter outros parâmetros. Nós não podemos pagar só em função das visualizações. Temos que pagar em função de outros parâmetros, como nomeadamente espetáculos ao vivo, passagens na rádio. Há todo um outro... Fatores, não é? Outros algoritmos, vamos-lhe chamar assim. Exato. Que nós usamos para determinar, de uma forma mais fiável, qual é realmente o grau de penetração das obras e o que é que está a passar. Então, estes jovens talentos, e vamos falar de futuro profissional. Ou a primeira parte da pergunta. Ah, sim. Eu respondo já que é fácil. É assim, o que é que eu posso dizer a respeito da atualidade da cultura? Oi. Só posso dizer... Temos duas horas para falar ou não? Só posso dizer mal. Não vou dizer mais nada, só posso dizer mal. A cultura está mal entregue neste país. Olha, eu vou, eu estou a tentar muito ter aqui o secretário de Estado, o Nuno Artur Silva. Que eu sou muito amigo. E de quem eu conheço muito bem, até porque ele veio da televisão, nós trabalhámos juntos, ele chegou a ser... Trabalhei com ele. Sim, sim. Chegou a ser meu patrão. Eu não sei até que ponto é que ele também terá alguns condicionalismos na sua ação. Se estará também um bocadinho maniatado para não fazer tudo aquilo que gostaria de fazer. Mas... Claro que tem. Qual seria a pergunta que tu lhe farias, porque ele tem responsabilidades? Tem, sem dúvida. Sinto que ele... Bom, o setor dele é o audiovisual e a música. Sim, sim. Ele é muito específico, exatamente. É muito específico. Mas é a tua área. É a minha área. O que é que lhe perguntarias? Ou o que é que confruterias... A primeira coisa que eu teria que lhe perguntar, porque, repara, isto é um esquema de pirâmide. E quem está lá em cima é que decide qual é o orçamento com que a cultura vai trabalhar. E começa tudo por estar mal aí. Vamos receber agora não sei quantos mil milhões... Mil milhões. Mil milhões. São muitos mil milhões. Eu creio que nos próximos 10 anos é que são qualquer coisa como 53 mil milhões entre os 50 e os 60 mil milhões. Que vem da fundos europeus. É, fundos europeus. Como é que eles vão ser distribuídos? Ninguém sabe ainda. Vamos ser informados um dia pelo Governo, não é? Mas eu posso-te garantir que se a cultura tivesse 1% disso, dava um salto para a frente e não vai ter nada que se pareça com 1%. E no orçamento de Estado a cultura continua a não chegar nunca a 1%. Quer dizer, estamos a falar da cultura. Eu acho que tudo começa com a educação. A educação também não está brilhante. Também precisa de uma ajuda, não é? Mas começa com a educação e depois a cultura. E um país sem cultura é um país sem alma. O resto é treta. Quer dizer, a cultura passa pela gastronomia, passa por... A cultura é uma coisa muito diversa. Passa depois pelo design. Há países que se especializaram, tem design de moda. A Itália, se calhar a indústria do design de moda em Itália, vale mais, se calhar, do que qualquer outra indústria em Portugal. Não sei, não falemos das mais pesadas, mas é uma coisa brutal o que a indústria da moda italiana e francesa, que são os controladores. Não saímos deste campo. Portanto, há tudo isto, quando se fala de cultura, estamos a falar de todos estes... Para mim, estamos a falar de tudo isto. Estamos a falar da forma como as pessoas se vestem, estamos a falar do que é que os criadores portugueses fazem, se é exportável, se não é exportável, se a nossa gastronomia é exportável, se não é exportável. Porque é isso que no fundo define a nossa identidade. Então, somos portugueses pela nossa cultura. Pela nossa cultura. É aquilo que nos distingue, não é? Exatamente. E depois pelo uso da nossa língua, ou seja, em termos literários, e temos... Aí temos grandes escritores, sempre tivemos uma tradição muito boa... Aí não nos podemos queixar. Não nos podemos queixar. Estamos muito bem servidos. Estamos muito bem servidos e eles mal pagos. Sim. Porque realmente com um país tão pequenino, ou tu consegues ser traduzido fora de Portugal, ou com o que vendes aqui em Portugal, não consegues viver. Um livro demora um ano ou dois a escrever, quer dizer, as pessoas não escrevem... Ou então escrevem livros muito a correr, não é? Sim. Quer se quiser escrever, quer se quiser dedicar-se a um romance, está um ano em cima de um romance. E um ano é muito tempo de vida de uma pessoa. E é um ano sem descansar muito. É, sem descansar. Não, com seis horas ou sete ou oito de trabalho por dia. E depois chegas ao fim e vais ver quantos livros vendes em Portugal. E é uma miséria, percebes? São vocês? Também passa pelo SPA. Também passa pelo SPA. Portanto, quer dizer, nós temos esses números todos e percebemos que realmente a cultura tem que ser alavancada. O Estado tem que fazer alguma coisa para que isto ande para a frente. Portanto, quando eu digo que a cultura está mal, não é o Nuno. O Nuno é um peão, como eu sou, como tu és, Rui. Todos nós somos um... Estamos aqui a fazer... No fundo, o que é que estamos a fazer? Isto não deixa de ser um programa que tem uma vertente cultural. Claro que tem. Quero acreditar que sim. Claro que tem, mas claro que tem. Agora, na realidade, se não nos apoiam, se não dão à cultura mais meios para que ela se desenvolva, não há Nuno Arturo Silva da vida que melhore isto. E depois temos, infelizmente, e eu terei que dizer isto, eu até simpatizo pessoalmente com ela, com a Ministra da Cultura, com a Graça Fonseca. Acho uma pessoa super elegante, super educada. Teve algumas intervenções infelizes. Teve algumas intervenções infelizes, sem dúvida, nem vou comentar. Ela está no lugar errado. Aquela mulher é competentíssima para fazer outras coisas para Ministra da Cultura. Peço desculpa, mas tenho que o dizer, não é? Eu que até gosto dela, acho que ela não é uma Ministra da Cultura. Não tem background, não tem sensibilidade, talvez, também. Falta-lhe ferramentas para ser Ministra da Cultura. Eu estava a te ouvir falar, e falaste da escola, que a cultura começa também na escola, não apenas com a distribuição, aumentar a porcentagem de valor para apoio à cultura e projetos culturais, mas seria descabido haver uma, numa altura em que se fala tanto da disciplina para a cidadania, haver uma disciplina de... De iniciação à cultura. De iniciação à cultura, ter uma noção, porque as pessoas não estão, minimamente. Não. As crianças, jovens, pá, eu lembro, quando era na escola, pá, a cultura, a cultura não me associamos à história, não é? A história da arte, história... Não se fala de cultura. Mas é que não se fala de cultura. É algo que não é sequer aflorado, não é? Não. E muito poucos alunos, poucas crianças são dirigidas depois para as escolas, os conservatórios, por exemplo, vamos falar dos conservatórios. É muito difícil entrar no conservatório em Portugal. Não sei se tens noção disso, mas... Não tenho noção. Difícil porquê? Porque o número de alunos que são aceitos por ano é um número baixíssimo. Percebe? É um número baixíssimo de alunos... Porque há poucas... Porque a estrutura não comporta mais. Não comporta mais. Percebe? Tu não podes ter, se calhar, mais de, vou dizer, um conservatório de Lisboa, não pode ter mais de 100 alunos a entrar por ano. Ou seja, as médias de entrada têm que ser... Têm que ser brutais. Têm que ser brutais. E os miúdos que querem entrar ficam muito... Alguns ótimos fora, não entram. Mas está, talentos que ficam pelo caminho. Muitos que ficam pelo caminho, se o ensino, se o ensino, em termos culturais, se o ensino fosse mais alargado, se houvesse mais instituições que se dedicassem a isso, eles teriam muito mais oportunidade de chegar lá. Assim não. Assim, assim, a funilha, eu estou só a falar dos conservatórios, lá da música, tens a escola superior de música também, mas isso já é depois para um estágio mais assim. Sim, mais a sério. Pássias, escolas de jazz, do hot club e não sei o quê. Mas mais uma vez, José, hoje em 2020 é mais fácil do que em 1980. Ah, eu não tinha nada disso. Hoje vais à escola, havia um conservatório do Porto. O meu filho de 14 anos, tive umas aulazinhas na escola e já está a aprender sozinho no YouTube, Chopin, Mozart, porque vai, está com uma pauta, vê como é que os outros fazem, portanto já é autodidata e consegue. Hoje consegues, consegues aprender em casa sozinho, como tu estás a dizer, muito bem. Desculpa. Aprendes qualquer coisa. Se tiveres muita vontade de aprender japonês, aprendes japonês no planeta. Há forma de aprender, sim, sim. Há forma de aprender. No meu tempo não havia nada disso. Havia o conservatório do Porto. Para entrar no conservatório do Porto era uma coisa impensável. E nós também não queríamos aquela parte. Repare, eu aprendi piano, dois anos. Tive aulas de piano em casa. Os meus pais... Investiram. Eles tinham lá um piano. Havia um piano, havia uma tradição de música. Piano de calda? Piano não era de calda, era de parede. Ah, de parede. Sim, sim. Mas é com cordas. Sim, sim. Não era digital. Não, não era digital. Não, não era digital. Aqueles pesados amigas. À sério? À sério. Alemão. Sim, sim. Uma máquina daquelas boas, um piano de parede, excelente. Ah, e havia uma tradição musical muito grande. O meu pai tocou, tocava. Não fez nunca vida disso, mas tocava. O meu tia também. O meu bisavô era maestro, foi maestro, foi professor de música. Os Brito eram, portanto, eram pessoas... Mas eram os Alves Rente. Ok. Que era ao lado da minha avó, mãe do meu pai. Muito bem. Mas, meu pai, é Brito pelo lado do pai, mas a veia musical vinha dali. Ok. Portanto, havia a tradição de música lá em casa. E eu, muito miúdo, com oito anos, comecei a aprender piano. E tive dois anos, aulas de piano, mas era a coisa mais chata deste mundo. Estás, começas por ter que aprender o solfejo. Sim. E estás ali, não estás a tocar piano, nem te deixam pôr o dedo na tecla. Estás ali, pá, 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 a partir pedra. Sim. E aprender as escalas, e aprender as notas, e aprender os compassos, e aprender a teoria No fundo, é teoria. Sim. E a prática, só no segundo ano, é que eu tive o prazer de pôr as mãos, começar... No segundo ano, é que me deixaram pôr as mãos no piano. E aquilo era tão chato, tão chato, tão chato, que eu próprio desisti. E disse aos meus pais, não vamos... Eu tinha 10 anos, pá. Você podia ter ficado traumatizado. Podia, mas eu gostava tanto de música que eu disse, eu quero é tocar viola. O que se passou ali foi, desculpa lá, eu não quero tocar mais piano, isto é uma chatice, no fundo. Eu tinha que estar ali, duas vezes por semana, uma hora, com a professora, e depois tinha que fazer os exercícios mais uma hora, todos os dias, e eu não tinha paciência. Um miúdo com 8, 9 anos. Ou nasces já, ou nasces com essa vocação, e és um Mozart. Sim, sim, sim. Um gêniozinho, virtuoso. Um gêniozinho. Ou então tem que ser lúdico, não é? Ou então uma chatice. E eu via o meu pai tocar viola, via o meu tio tocar viola, e eu dizia, não, isto é muito mais prático, até porque eu pego na viola, meto baixo braço, levo para o liceu. E engaço mais gás. Exatamente. Que é melhor, que é melhor. Que é sempre, começa sempre por aí, não é? Que é lógico. Começa sempre por aí. Quando começamos a pensar, espera aí, elas olham muito para mim. Exatamente, aquilo dava-me logo um elan. Um estatuto. Claro, completamente diferente. E foi o que eu fiz, larguei a piano, peguei na viola, e sem saber como, nem porquê, passado 3 anos, estava-me a dizer, vamos formar um grupo. E estavas a escrever uma letra? Estava a escrever uma canção e por aí foi. Uau. Frederico Silva, viva Rui Tozé. Se não tivesse falecido, que estatuto teria atingido Carlos Paião na música portuguesa? Na influência cultural e artística? Estaríamos a falar de uma lenda que podia ter atingido um estatuto semelhante ao do Herman José no mundo do espetáculo? Um abraço. Excelente pergunta, Frederico. Há uma geração que vê isto que não faz-me muita ideia de quem era Carlos Paião, o que é que ele representava, é capaz de reconhecer uma ou duas músicas, mas alguém da minha geração, e eu tenho 46 anos, eu fui contemporâneo do Carlos Paião, portanto, recordo-me perfeitamente de ver na televisão e já saber que era ali, era alguém muito especial. Era muito especial. O Carlos teria tido um futuro brilhante, não tenho a menor dúvida em dizê-lo. Se teria chegado ao estatuto do Herman José é muito complicado, eu não sei se, porque o Herman está na outra área, completamente diferente. Na música, poderíamos dizer que o Carlos Paião teria chegado ao estatuto, talvez, do meu querido amigo e irmão José Cid, que recebeu um Grammy, só há dois Grémies neste país, só dois artistas portugueses, foi o Carlos do Carmo a receber o primeiro e foi José Cid a receber o segundo. Por 60 anos, repara, qualquer um deles, o Carlos por 50, o José Cid por 60 anos de música e de sucessos seguidos. Carreira, no fundo, não é? Carreira, carreira, carreira e muita obra, e uma obra brutal. O Carlos teria sido, não tenho a menor dúvida do que gostou de dizer, teria sido um desses, um par desses grandes nomes da música portuguesa. Não tenho a menor dúvida, ele tinha um talento fantástico, eu cheguei a escrever coisas com ele, escrevemos coisas para o Herman José juntos, na mesma altura em que eu estava a escrever para o tal canal e eu escrevia aos Esteves, ele escrevia canções para o Tony Silva, fizemos, fizemos muita coisa, cruzámos-nos muitas vezes, eu gostava muito do Carlos, os cruzámos-nos em palco, muitas vezes, era um homem excepcional, para além de ser médico, tinha uma paixão pela música, que a medicina ficava nitidamente para trás na vida dele, a música era a grande paixão da vida dele, e ele tinha um talento, para mim ainda mais na escrita de letras do que propriamente na escrita musical, era muito bom também na escrita musical. Ele em palco também tinha um carisma... Tinha, tinha, era um tipo super simpático, as pessoas adoravam, era uma maravilha, e não era nem palco só, ele era realmente assim simpático, era daquelas pessoas... O palco era uma extensão do que ele era na realidade. Era magnético, por exemplo, se tu conheces o Carlos e não podias deixar de gostar dele, porque ele era uma pessoa... Lembras-te a que circunstância é que o conheceste? Olha, lembro-me perfeitamente que o conheci num encontro de... um disco, uma coisa estranhíssima, porque havia na altura as seleções do Rio das Dagens. Eu não me lembro, batiam à porta das pessoas a tratarem de pijos nos livros. E faziam umas caixas também com vinil, na altura, não havia CDs, não é? Com vinil. E havia umas caixas muito completas em que eles tinham oito, oito LPs de vinil, em que de um lado tinham, por exemplo, havia um disco de fado e havia, de um lado era a Amália, do outro era o Carlos do Carmo, imagina. Depois eram grupos, de um lado era o Gémino e do outro era as Doce. Depois havia cantores, de um lado o Carlos Paial e do outro o Marco Paulo. Não interessa, quer dizer, não estou a fazer uma associação direta. Não, é o Calhas. Estou a fazer Parelhas ou Calhas. E foi, creio que em 76 ou 77, não posso garantir, mas é por aí, porque o Gémino tinha acabado nascer há pouco tempo e tínhamos já imenso sucesso. O Carlos também estava nessa leva e, de repente, estávamos nesse lançamento em que estava a Amália também, do que eu falei aqui, estava o Tony de Matos, sei lá, a gente que infelizmente já não está entre nós, e lá estava o Carlos e lá estávamos nós também. E foi aí que eu o conheci pessoalmente, já o ouvia na rádio, não é? Depois, a partir daí, cruzamos muitas vezes em palco, depois, nos anos 80, a escrever para o Herman, porque estava eu a escrever, como eu estava a dizer, estava eu a escrever o Esteves, era eu que escrevia os textos do Esteves com o António Tavastel. É que aqui é outra... E ele estava a fazer música para outras coisas. Isto aqui, o maluco beleza, eu gosto do maluco beleza por isso mesmo. Eu sou suspeitíssimo, não é? Estou a falar bem do meu projeto, mas é que como é que as coisas ramificam-se? Eu tinha-me esquecido. Portanto, escreveste o Morro também. Hum.